Diante dos altos índices de criminalidade no Brasil, um problema ganha relevância, a impunidade criminal. Nós temos detalhes a respeito desse assunto numa reportagem pra você da Bruna Leão. Em um Brasil com mais de 40 mil mortes violentas apenas em 2022, andar nas ruas causa medo em muita gente, principalmente em meio a uma sensação de impunidade. O Brasil tem uma construção histórica que vai muito além do que a gente conhece. A gente tem uma construção cultural que vai acerca da questão do privilégio. E a impunidade é uma dessas características desse privilégio. Quando uma pessoa mais abastada, por exemplo, ela tem a condição de fazer um crime, ela tem essa condição também de ficar impune, ou às vezes a justiça tardar muito nesse caso. Um estudo revela que no que diz respeito aos homicídios, apenas 35% dos casos são esclarecidos. E o índice é ainda pior na violência contra a mulher. No Piauí, por exemplo, apenas 19% dos casos são solucionados. No caso da Janaína, a gente tem o grande fator que ela é uma mulher. E é muito preocupante pra um país como o Brasil ainda perceber que os casos de violência contra a mulher são crescentes quando as políticas públicas ainda estão se abrangendo. Então a gente precisa de uma mudança cultural pra poder mudar esse cenário de impunidade, de injustiça, de falta de celeridade dos agentes públicos, pra que essa situação possa ser mudada. Aqui em Teresina nós temos apenas duas varas responsáveis pela tramitação de processos que envolvem violência doméstica. Então, de fato, a demanda é muito grande. Apesar de ser uma legislação moderna, a Lei Maria da Penha é tida como parâmetro para diversos outros países. O Brasil é pioneiro nesse sentido. Contudo, ainda precisa se desenvolver, ainda precisa melhorar nessa legislação. Nosso Código Penal, as penas que estão lá estipuladas nas condutas tidas como condutas criminosas, há uma desproporcionalidade. E o que foi que ocorreu no caso da Janaína? Infelizmente os jurados não entenderam bem as perguntas e ele foi condenado por homicídio culposo. Não foi reconhecido o feminicídio. No mapa da impunidade, o país fica abaixo da média global. E de acordo com o criminalista Wesley Carvalho, apesar de leis severas, a punição não é aplicada da forma correta. As pessoas que são acusadas de algum tipo de crime, que são punidas, elas não são punidas de uma forma correta. O que traz essa sensação de impunidade. Porque o Estado, ele não está, somente a persecução penal, não está somente para punir, mas também tem uma função social de resocializar. Então aquela pessoa que é acusada, que é punida, ela deve também, além de sofrer alguma pena, digamos assim, a privação de liberdade, uma restrição de direitos, mas também deve ser obrigada a participar de programas educativos, de ter uma assistência de psicólogo, de psiquiatra, para se fazer terapias. E assim, de fato, desconstruir, né, desconstruir essas amarguras, digamos assim, do que nossa sociedade, né, até hoje, ainda tem, que é natural do ser humano. Com uma das maiores populações carcerárias do mundo, o sistema brasileiro segue a regra da punição, seguida de ressocialização. E para evitar a reincidência, a saída é ter uma educação de base. É necessário que as leis possam ser mudadas, que punições mais rígidas possam ser criadas, e que também uma educação possa ser colocada em jogo, né, para a população, para que esse cenário social, ele possa ser mudado. É um conjunto de fatores que precisam ser feitos, né, dentro dos agentes culturais, dentro dos agentes públicos, como sociedade, governo, Estado, para que essa situação, enfim, possa ser mudada, e se a gente não possa estar simplesmente enxugando gelo.